Yo, good morning Snapchat, question time. E aí, galerinha, vamos começar a aprender inglês logo de manhã cedinho. Você conhece essa frase? You snooze, you lose. Agora sim, guys, sem cara de sono. Já tomei banho, já tomei um pouco de café, tomei água. Tô fazendo a minha primeira refeição aqui, já vou mostrar pra vocês. Mas o que que é you snooze, you lose? Guys, snooze é soneca ou cochilar, ok? O verbo cochilar, então é você cochila, you snooze. You lose, vocês já sabem que é você perde. Então o sentido é você cochila, você perde. Mas guys, você não traduz tudo no pé da letra. O inglês não é português, guys, ok? Então não faça a tradução simples, senão você vai ser só que nem o Google tradutor. Temos que fazer sentido a frase. Então essa frase, you snooze, you lose, é muito mais bobeou, dançou, dormiu no ponto. Entendeu, guys? Moral da história, guys, vamos logo aqui que eu ainda tenho que fazer muita coisa hoje. Snooze é soneca também, é o botão de soneca no celular. O que que isso tem a ver? Qual que é a moral da história? Moral da história é que eu quero passar uma dica pra aumentar a performance de vocês, guys. A primeira decisão que você faz no dia, a primeira decisão que você toma, é se você vai levantar ou não da cama. Quando você aperta o botão do soneca, guys, você tá mandando uma mensagem pro seu inconsciente, que você já não vai cumprir com as suas metas pro resto do dia, porque você já me fez a primeira. So, guys, the first decision of the day is key. You gotta have success. Don't snooze, cause you're gonna lose. E agora o breakfast, guys. Batata doce com casca e tudo, leite e farinha lática. Guys, eu nunca fiz isso antes. Me passaram essa dica porque eu tava cansado de ficar mastigando batata doce, eu não aguentava mais comer, aí os caras me falaram, ó, velho, bate no liquidificador. E eu vou tentar, né? É muito importante você ouvir o conselho dos outros. Mas olha só, você tem que ouvir o conselho de quem tem o resultado que você quer. Não adianta você ouvir qualquer um. E tá disposto a experimentar coisas novas, errar, ok, guys? Quem nunca faz nada errado, quem nunca tenta, nunca tem um novo sucesso. E aí, guys, vou experimentar. Tá ruim não, guys, eu gostei. É bem melhor do que só ficar comendo batata doce pura, né? Mas agora eu vou mostrar outra key for success, pra ter alta performance no seu dia. Key is to plan your day, fazer o plano das suas metas pro dia, guys. Não espere que o sucesso vai acontecer por acaso, você tem que planejar. O melhor horário pra fazer isso é de manhãzinha, antes do seu dia começar, ok? Você se alimentar, tomar água e já começar a planejar o seu sucesso, guys. Eu faço a divisão de metas, guys, por três pilares fundamentais. My dreams, meus sonhos, my health, minha saúde e my contribution, minha contribuição. Alright, guys, vamos começar pelo health, ele tá no meio porque é o mais importante e sem ele nada funciona, nem seus sonhos, nem sua contribuição. Eu falo em saúde, eu quero dizer, tipo, saúde física, sim, saúde mental e saúde emocional, guys. Você precisa estar muito bem em todos. Guys, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho das minhas metas. Então, number one, eat well, comer bem, né? Isso é óbvio. Number two, gym e na academia, muito fundamental. Number three, read, guys, ler. Isso é fundamental pra você, sua saúde mental. Number four, family talk, falar com minha família, é importante. E number five, sleep at 10 p.m. Eu acho que vai ser o mais difícil de todos, guys, dormir às 10 horas da noite pra conseguir dormir pelo menos 8 horas, né? Guys, aqui no contribution, a contribuição, então eu já tô fazendo o primeiro que é snap value. Fazer snaps com valor, trazer valor pras pessoas através do snap. Number two, é answer question, responder as perguntas que as pessoas me fazem, ajudar ao máximo através dessas perguntas. E help Bruno. Não sou eu não, guys. Bruno é meu amigo, ele tem meta na academia. E hoje eu vou ir na academia com ele, vou ajudar ele e bater a meta dele. No dream, guys, eu coloquei peak performance English Academy, que é a minha empresa. Fazer tudo o que eu tenho que fazer da minha empresa. Mandar os treinos pros meus clientes, fazer tudo o que eu tenho que fazer. Guys, ali no sonho, eu só coloquei um sonho. Por que isso? Eu tenho mais sonhos. Mas olha só, you gotta protect your dreams, guys, ok? Proteger seu sonho por quê, Bruno? Guys, se você ficar contando seu sonho pra todo mundo, tipo, pra qualquer um que você vê, talvez essa pessoa que você conta tenha um sonho próprio. E ela talvez não acredite nela mesma. Então ela vai falar que o seu sonho não é possível, que você tá perdendo seu tempo, que você tá perdendo seu dinheiro, que não vai dar certo. Eu fico meio com o pé atrás de contar pra qualquer um meus sonhos, pra ninguém jogar terra em cima do meu sonho, pra ninguém ficar me desmotivando, guys. Isso eu faço o mesmo, guys. Protect your dreams. A realidade é que, realmente, a predominância das pessoas são negativas. Então elas não acreditam nos sonhos delas. Então elas nunca vão acreditar no seu sonho. Ok, voltando aqui pra tabela. Então essa parte aqui de baixo, eu vou colocar os... Tipo, as coisas chaves que eu tenho que fazer hoje. Key. Ok, guys. Então hoje o que eu vou ter que fazer fora do comum é criar um canal no YouTube pra Peak Performance, que não existe ainda, as pessoas me pedem. Hoje também eu vou começar o Project Break Inhibition. Quebrar a inibição, guys. Eu vou explicar mais um pouquinho quando eu for já começar esse projeto e vou mostrar pra vocês o que que é. Na Health aqui eu não vou ter que fazer nada. Fora do comum, então, deixei em branco. E no Contribution eu vou... A escalada do que, guys? A escalada da Peak Performance. De começar uma startup de mim, de um funcionário, pra um grande sucesso. Oh, guys. Hoje o dia vai ser cheio, ó. Olha só, acabei de lembrar de mais uma coisa que eu vou fazer. Social Commitment. Que é comprometimento social. O que que é isso, guys? Sendo aqui, guys, ó. Eu tô falando que eu vou fazer tudo isso socialmente, através do Snapchat. Então eu tô me comprometendo com várias pessoas. Aí quando você fala pra todo mundo, pra várias pessoas que você vai fazer alguma coisa, isso te força, te ajuda a você cumprir. Porque você quer ser uma pessoa que cumpre com a palavra. Eu tô me comprometendo com uma pessoa que você vai fazer alguma coisa que você vai fazer. Agora, guys, depois do treino, vocês sabem. Eu tô chegando aqui na casa do meu cliente, guys. E eu vou iniciar o projeto Break Inhibition Quebrar inibições, ok? Por que isso, guys? Qual que é a ideia por trás disso daí? As pessoas falam, pô, Bruno, criança aprende mais fácil Criança tem mais facilidade de aprender Por que elas têm mais facilidade? Porque crianças não têm inibição, guys Eles não se travam Porque eles não têm vergonha Eles não pensam, ah, o que os outros vão pensar Então olha só qual que vai ser minha meta Minha meta, guys, é convidar meu próximo cliente O Mr. Agostinho, pra se apresentar pra vocês Em inglês, pra ele começar Quebrar essa inibição, ok? Não vou fazer o snap logo de cara, não, guys Eu vou confirmar com ele se ele se sente confortável E se ele aceitar esse desafio, né? Pra começar a quebrar as inibições Aí eu mostro pra vocês Oi, guys, tô subindo aqui no elevador Vamos ver se ele vai topar o desafio Oi, guys O Mr. Agostinho aceitou o desafio Então ele vai se apresentar a vocês Olá, guys, meu nome é Agostinho Meu objetivo é To break my inibição Perfeito Guys, look at this tree I love nature Beautiful tree It's got the whip from the car wash, guys It's shiny Super shiny Check it out Got the whip From the car wash Estamos para as metas, guys Já fui no gym Já comi bem Vou ler agora Falei com a minha mãe Dormi às 10 Ainda tem que ler aqui do contribution Já trouxe valor aqui no snapchat Acho que já ajudou vocês Respondi algumas perguntas Ajudei o Bruno Dei início ao project break inibition Com o Mr. Agostinho The Climb Snap Vlog Estou fazendo agora E Social Commitment O Bruno fez O que restou para hoje, guys? Já fiz muita coisa Vou criar o canal no YouTube Vou mandar o link aí para vocês E trabalhar na Peak Performance Mandar as mensagens para os meus clientes Galera, desculpa aí Mas o moleque é fera, velho Desculpa aí, ó É o Neymar Olha só esse gol, guys Come on Vai lá, vai bater E aí também vem aquela outra coisa Que fizeram no final Deixa o Neymar bater, cara Deixa o Neymar bater, velho Você viu? Para, Messi Parou, parou, parou Mas esse gol do Neymar Me fez lembrar de uma história, galera Porque todo mundo vai falar bem dele agora, né? Que ele é top Que ele é melhor do que o Messi Pá, pá Essa história aí, guys Eu ouvi do Tai Lopez É um cara que eu sigo Um cara muito inteligente E é a história sobre um pai e um filho Indo de uma cidade para outra Aí o filho tinha um donkey, né, guys? Um burrinho E o filho estava em cima do burrinho E o pai andando do lado Aí passou duas pessoas e falaram Olha só esse filho ingrato Que está em cima do burro E deixando o pai dele andar Ele que é jovem, ele pode andar Depois de escutar isso, eles trocaram O filho começou a andar E o pai estava andando em cima do donkey E eles andaram mais um pouco E passaram mais duas pessoas Duas pessoas também comentaram Falou Pô, olha que pai Sacanagem Ele que é forte Que aguenta andar Está em cima do burro E o filho dele pequeno Andando no chão Depois que eles escutaram isso Começou a andar o pai O filho E o burro Os três andando Ninguém em cima de ninguém Aí eles passaram na frente De uma cidade Dois subiram no burrinho Ok, guys? Aí estavam andando os dois Em cima do burro Eles passaram na frente De um grupo de pessoas E essas pessoas falaram Pô Vocês estão explorando Esse burrinho Vocês são muito folgados Pegando os dois Em cima do burro Eles escutaram isso, guys Eles começaram a carregar o burrinho O pai e o filho carregaram o burro Até a cidade Eles chegando perto Do destino deles Eles caíram numa ponte Caíram e morreram afogados, guys Então Sempre vai ter alguém Criticando você Independente do que você fizer Você nunca vai agradar Todo mundo Voltando da sacada Que eu tive Do gol do Neymar Pô O cara está certo Ele tem que fazer o dele E pronto As pessoas vão falar Sempre Você não vai conseguir Agradar todo mundo Don't waste your time, guys Não gaste seu tempo Especulando Sobre a opinião dos outros Das suas metas Só vai atrás do sucesso E pronto It's more valuable than money, my friends Tempo vale mais do que dinheiro, galera Ok? Dinheiro você ganha mais Tempo você não consegue ganhar mais Alright, guys So That's it Acabou meu dia aí Eu vou dormir cedo Vou tentar dormir bem cedo Eu tenho até uma dica pra vocês Pra dormir cedo Guys Isso daí é pra todo mundo Que tem desculpa Fala Pô, Bruno Eu não consigo dormir cedo Fico pensando Nananã Ó, guys Essa é a dica pra você acordar cedo Dorme cedo Então, guys O que me ajuda Esse audiolivro aqui, ó Deep Sleep Falling Asleep Easily Só apertar play Aí você consegue relaxar Com as ondas do mar, guys Ok? Guys Não esquece de agradecer Por tudo que você tem aí Gratidão vai te levar Pro próximo nível de sucesso, guys Então eu agradeço aí Todo mundo que tá acompanhando Tchau Tchau Tchau